Salve, rapaziada! Enquanto não rola a Série B, estamos acompanhando, óbvio e evidente, as Olimpíadas. É um jogo mais espetacular do que o outro. O que aconteceu agora no basquete foi algo surreal. O Dream Team segue vivo. Infelizmente, a seleção feminina de vôlei caiu na semifinal, vai disputar o bronze, mas a do vôlei de praia conseguiram chegar na final e aí vai fazer a final amanhã. Tá, introdução rápida sobre as Olimpíadas. Cara, é um jogo melhor do que o outro, não tem como, tá? Eu até me perco aqui na produção de vídeos para o canal também, mas estamos de volta. Já deixem o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e ativem também o sininho das notificações. Primeiro, uma notícia mais tiro curto, assim, bem rápida mesmo, é sobre as obras na Ilha do Retiro, né? A Ilha do Retiro vai recebendo limpeza nas arquibancadas e as primeiras camadas de tinta. Vai ter uma nova repaginada ali na pintura, de fato, no design ali das arquibancadas da Ilha do Retiro. Nossa casa vai se enchendo de muito preto e vermelho e tal, com apoio das tintas e quines. Está aqui também o merchan da Tita Zinkini. E aí é o seguinte, só para trazer aqui para vocês, vou ampliar aqui um pouquinho mais a tela. O próprio Tiago Nunes publicou hoje, no dia, aliás, ontem, no dia 7 de agosto, no finalzinho da noite, uma foto da Ilha do Retiro, como é que está sendo repaginada, né? Aqui vai ser tudo vermelho e preto. Ainda não dá para a gente saber como é que vai ser essa outra parte aqui, né? Na arquibancada frontal, as curvas, mas uma nova repaginada a gente vai ter. Bem melhor do que aquela coisa horrorosa do QR Code que colocaram ali na arquibancada onde a jovem fica e tal. É algo que não dá nem para entender o que é que está sendo desenhado, de fato. Qual é o desenho disso aqui? O que é isso? Ninguém sabe o que é isso. É algo ridículo. É uma pintura horrorosa e quando fica mais desgastada com o tempo, fica mais feia ainda, tá? Então, ainda bem que teremos uma nova repaginada, não só no gramado, na iluminação, refletor e tal, parte elétrica, mas também nessa parte das arquibancadas na pintura é essencial. Bom, gente, vamos passar agora as novidades para o time que a gente pode ter contra o Amazonas no próximo final de semana. Antes disso, recadinho da Montenegro Cargas. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br Primeiro é o seguinte, gente. Parcial para o jogo contra o Amazonas atualizado aí, uma hora atrás aproximadamente. 15.140 torcedores já garantiram seu ingresso. Vocês lembram que eu publiquei um vídeo aqui faz dois dias aproximadamente? Que, ah, eu acho que vai bater ali uns 27.000, 25, talvez. Mas eu fui dar uma olhada melhor nos preços. Eu vou para ali na Pernambuco, está no próximo sábado. A Oeste Inferior está 140 conto, pô. Fora a taxa, que é mais 10% do valor do ingresso. Vai para 160 quase, um ingresso inteiro a quem não é sócio. Quem é sócio, no meu caso, que sou um plano rubro-negro, vai pagar ali metade. 70, mas a taxa vai ser quase 80 reais para um ingresso. Então aumentaram demais o valor dos ingressos. Para um jogo contra o Amazonas, não é um jogo contra o Santos, não é o último jogo da Série B. Então, assim, todos os setores estão mais caros, tá? 80 reais lá para o Leste Inferior, para quem não é sócio. Enfim, cara. Você pega o pacotão ali dos ingressos, o ticket médio subiu. O esporte precisa lucrar nesse segundo turno na Série B, sem dúvidas. A gente já trouxe aqui os números para vocês dos prejuízos que o esporte está tomando. Desde janeiro, o esporte tomou prejuízo na Arena Pernambuco. O que salva são os jogos grandes, quando bate 25 mil, 30 mil. Se bater de 20 para baixo, o esporte vai ter prejuízo na Arena Pernambuco. Pela questão que a gente já trouxe aqui dos custos da Arena, tá, gente? Mas, enfim. Régua passada agora nessa parcial. E aí vamos trazer as novidades que a gente deve ter para esse jogo contra a Amazonas em relação a peças, né? Ao time que provavelmente vai ser escalado por Guto Ferreira. Em tela aqui para vocês, Alisson, zagueiro que já está treinando com o grupo, está bem fisicamente, já vai poder jogar o próximo jogo contra a Amazonas. E aí é o seguinte, qual é uma prova de escalação do jogo do esporte contra a Amazonas? Guto Ferreira vai ter o retorno do Lucas Lima, que estava... Não é nem suspensa exatamente, né? Ele tomou o cartão amarelo no jogo contra a Ponte Preta para meio que cumprir suspensa no jogo contra o Santos. Por questão contratou, ele não poderia jogar. Mas o Lucas Lima vai estar de volta. O Eliton Silva é regularizado no bid. Vai poder jogar aí o próximo jogo contra o Amazonas. É uma outra peça ali que pode jogar na ponte esquerda. Ele é um ponta que joga nas duas, né? Ou na esquerda ou na direita. Um dos novos contratados nessa janela. O próprio Alisson também pode ser utilizado ali na zada, pelo setor direito, para jogar ao lado do Luciano Castan. E Igor Careu já pode assumir a titularidade na lateral esquerda. E Di Plácido já pode ser o titular no próximo jogo. Então, um esboço de um possível time do esporte, que, para mim, é o time ideal, basicamente. Se não for o ideal, você pode discordar de uma peça no máximo, mas é basicamente o que a gente tem hoje o ideal para a gente fazer uma boa reta final da Série B. Kaique França no gol. Na lateral direita, Di Plácido. Na zaga, pelo setor direito, Alisson. Não é Alisson Cassiano, tá, gente? É bom deixar bem claro. É Alisson, zagueiro do Cuiabá. Ex-Cuiabá, no caso, né? Luciano Castan, ao lado dele, na zaga. E aí, Igor Careu, na lateral esquerda. Na volância, Felipe Fabrício Domingues. E Lucas Lima, de meia, atacante. Na ponta direita, o Wellington Silva. Na ponta direita, a Cristian Barleta. Na esquerda, o Wellington Silva, de centroavante, Gustavo Coutinho. Ponto, parágrafo, rapidamente, sobre Lucas Lima, né? Mariano Sousa usou muito o Lucas Lima nessa temporada, de ponta direita, né? É um ponta flutuando muito por dentro, fazendo, em vários momentos também, a função de meia mesmo. Mas era um cara deslocado mais pra jogar como ponta. Eu acho pouco provável o Guto Ferreira repetir o que Sousa tava fazendo em relação a Lucas Lima. Eu acho que ele vai colocar o Lucas Lima mais centralizado como meia atacante. Porque o Guto não gosta de ficar inventando essas loucuras de, ah, o ponta é meia, o meia é ponta. O volante é lateral. O lateral é... Não, ele faz simplesmente feijão com arroz. Não tem muito o que inventar, não. E eu vejo que essa escalação, sim, é interessante. E temos que colocar a escalação oficial mesmo. A gente vai pegar o Amazonas, que é um time que briga pra não cair. A gente não vai pegar o Santos na vila. Agora é um outro enredo de jogo. Naquele jogo você se precaver um pouco mais com dois laterais esquerdos, que como a gente utilizou o Filipinho e também o Dalber no primeiro tempo e tal. Depois entra o Cariús. Você coloca três volantes. Aquilo ali era um outro cenário de jogo. Aquilo ali eu aprovei a escalação, inclusive. Óbvio, com algumas ressalvas. Mas a ideia do jogo eu gostei. E funcionou, de certo modo. E agora, eu acho que o Guto vai colocar um time um pouquinho mais pra frente. Porque precisamos vencer o jogo, né? Não estamos no G4 nesse momento. Pelo aproveitamento, sim. Mas na pontuação, não estamos. E tá muito acirrada essa Série B. Bom, régua passada na prova. Vamos ver o que a escalação que deve ter no jogo contra o Amazonas. Vamos agora trazer a coletiva de Di Plácido. Um trechinho, tá? Só pra deixar claro. Por que eu tô trazendo esse trechinho em relação à coletiva de Di Plácido? Ele falou que a estrutura do esporte é melhor do que a do Botafogo. Vamos trazer aqui um cortinho de cinco minutinhos aproximadamente, tá? E ele já chegou aqui do jeito brincalhão, né? Pra quem não conhece, já falei isso aqui pra vocês antes dele chegar. Ele é um jogador que anima o vestiário. Sempre vai com caixa de som e tal. Anima a galera. É da resenha. Ele traz ali, proporciona, vamos dizer, momentos engraçados pro grupo. É um jogador bom de grupo. Foi assim no Botafogo, pelo menos. E aparentemente já começou assim no esporte também. Saca aí. Não é ninguém, né? Fica aqui. Eu curti a você. É você que eu curti. É. Porra, ele tá metendo aqui que o Eliton Silva passou, tipo, 15 minutos falando. Aí Di Plácido falou, tá, na minha vez tu vai sair. Não, fica aqui agora. Eu te escutei durante 15 minutos. Agora tu vai me escutar por mais 15, irmão. Dale. Tudo bem? Tudo bem. Alessandro Matias, canal EuPreticoSportTV no YouTube. Vou falar... Não compreendo mais. Eu não vou responder em português porque eu quero expressar bem. Sim, graças. Minha pronúncia não é muito boa. Graças, graças. Alessandro Matias, do canal EuPreticoSportTV no YouTube. Di Plácido, chegou pra gente que faltava na negociação entre o teu ex-clube e o esporte alguns detalhes e que também você teria que fazer por onde, se envolver, ajustar, alinhar pra que pudesse ser fechado o negócio. Queria saber o que era isso e eu queria que você, pela tua experiência também no futebol brasileiro, comparasse o futebol brasileiro com o argentino. Não necessariamente a gente sabe da raça, mas que você falasse mais um pouquinho pra gente. Obrigado, boa sorte. Seja bem-vindo. Obrigado. Não, são coisas que passam entre os clubes. Não estava tão involucrado no tema. Só pude me entrar um pouco no final e apressurar as coisas porque já queria estar aqui, queria conhecer o clube com meus companheiros e minha expectativa de vir aqui era muito grande por o projeto que tinha Sporting, assim que, isso foi um pouco que, o que me dixiste é mais ao margem de mim, mas eu, ao final, sim pude involucrar um pouco mais e meter pressão para que se apresure tudo para já poder estar aqui. E com respeito a diferença, o futebol brasileiro é muito dinâmico, tive a sorte de poder jogar em Botafogo, que foi um clube que foi um ano muito bom, o ano em que estive, e sim, é muito dinâmico, eu acho que o brasileiro tem muita mais técnica e velocidade que o futebol argentino, o futebol argentino é mais aguerrido, mais de meter, tem jogadores de muita qualidade, mas eu acho que a pressão no campo de jogo em Argentina é muito mais de correr, de meter, que a qualidade que tem aqui no Brasil, que são muitos os jogadores que têm, como o Wellington, que são jogadores rápidos, rápidos, habilidosos, que às vezes vocês têm que esperar um pouco mais. Obrigado. Di Plácido, seja bem-vindo. Obviamente, a sua chegada ao esporte tem muito do dedo do técnico Mariano Sousa, que não está mais com vocês, provavelmente vocês devem ter conversado, agora é o Guto Ferreira, que está por aí no elenco, também tem outros jogadores sul-americanos, de outras nacionalidades também. Quão foi importante esse contato que você teve com o Sousa para vir para cá, mesmo que curto, a gente não sabe até que ponto tem, de fato, essa interferência, e também o quanto é importante para você a presença de outros jogadores sul-americanos, até para te ajudar na adaptação, questão de língua também, para conhecer o clube de uma maneira geral. Boas tardes. Sim, o que... O de Mariano é algo que eu acho que houve um comum acordo com o clube, eu sei que também por parte do clube, o scouting e a diretiva se han fijado em mim, por o que eu havia feito no Brasil, e, bom, junto com o Mariano, que ele me conhecia da Argentina, foram dois factores que fizeram que hoje possa estar aqui, que eu acho que se deu bem. E, que me haviam dito também de... Acá está o seu confusão. Ah, sim, tive a sorte de contar com o Fabri, eu tenho um amigo argentino, uruguai, que jogava comigo na Argentina, que conhece a Fabri, e me puse em conta que o Donel, Fabri, e de seguida se comunicou comigo e me contou um pouco do clube, me disse que acabamos de estar bem, que estamos peleando por levar ao clube a Serie A, e vai estar muito bom, e me contou um pouco do que era o CT, que, na verdade, que não creia que era tanto, me havia falado bem, mas chegar e ver o que é a instalação, é incrível, o clube é hermoso, as instalações que tem, eu estive em Botafogo, e Botafogo, hoje em dia, não tem essas instalações, eu acho que elas estão fazendo daqui a pouco, mas o que eu encontrei no Botafogo, no ano passado, com o CT, este CT está a um nível mais alto, e eu acho que é por isso mesmo o projeto de levar ao esporte a Serie A. Olha aí, Di Plasto falou que a estrutura do esporte é melhor até do que a do Botafogo, e muitos se surpreendem mesmo, tá, gente? Assim, muitos jogadores do futebol sul-americano, e até, às vezes, do futebol brasileiro também, tem que entrar em contato com outros jogadores para saber como é a estrutura e tal, e se surpreende, de fato, com a estrutura do CT do esporte, tá, gente? Bom, é isso, só para finalizar aqui o vídeo, será que Guto vai bancar Fabinho de titular no próximo jogo? Vamos aguardar. Pelo uma prova de escalação que o Jair já esboçou, e pelo Jair Fosso que estão chegando, inclusive de Palácio daí, né, que nem jogou um tempo ainda, jogou ali poucos minutos contra o Sancho, pode ser que seja já o titular no próximo jogo. Vamos aguardar também. Sobre Fabinho, eu não tenho muita convicção que ele vai comer banco no próximo jogo ainda, mas vamos aguardar. Valeu, gente, abraço para todos vocês, estamos de volta mais tarde, deixe o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Estamos juntos. Tchau. Tchau.